Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. E faltando poucas horas para o início da E3 2019, o maior evento gamer do ano, com conferências e apresentações que vão revelar o futuro do mundo dos games, o que não falta agora são vazamentos, cara. Tá tendo tanto vazamento na E3 que só falta vazar mesmo os canos da conferência, porque a informação já vazou um monte de coisa, games, datas, propostas, vazou um monte de coisa da E3 2019. E cara, a gente tem muita, muita coisa para passar para vocês mesmo, inclusive até talvez um novo Rainbow Six, que é passar o que? Na lua, velho. Com ET, tipo, cara, tem vazamentos bizarros e cara, a gente tem muita coisa para falar. Portanto, galera, quem fala que vocês vão lá é no Central e agora eu e o White vamos passar para vocês os vazamentos do maior evento gamer do ano, né cara. É sempre assim, chega nesse período, faltando alguns dias, a galera deixa vazar um monte de informação, né. Sim, e falando em E3, galera, já tá aberto os nossos eventos, a gente vai fazer transmissão ao vivo de todas as conferências, ok. E vai ter tradução simultânea do Lion em português, para todo mundo entender o que os caras estão falando. Então não se preocupem, vocês vão saber tudo sobre todos os jogos aqui na Central. Então a gente convida vocês a assistirem com a gente. Na descrição tem o link de todas as lives, então você já pode entrar nelas e deixar um lembrete, para quando começar a live você já vai ser avisado, né, pelo YouTube. Exatamente, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações e de marcar as lives que você quer assistir para acompanhar a E3 2019 aqui na Central com a gente, beleza? E, né, falando de E3 2019, cara, vamos falar dos vazamentos. Nos últimos dias a gente tem feito um monte de campanha da E3, a gente tem trazido novidades, a gente teve diversas notícias e, cara, nas últimas horas a gente teve muitos, muitos vazamentos. Para começar, vamos começar bem, vamos começar o quê? Falando de Cyberpunk 2077, cara? Porque olha só, já vazou o bônus da edição de pré-venda, que está mostrando, tipo, primeiro, a capa oficial do jogo, a gente tem diversos cartões postais, a gente tem pôster, a gente tem coisinha de ficar colando na parede, a gente tem, tipo, parece que é um livro de arte de soundtrack, tipo, mano, tem muita coisa legal. Tem um mapa também, eu acho. Uhum. Tipo, dá pra ver que tem uma qualidade... Mano, é aquela qualidade impecável da CD Projekt Red, bem semelhante, por sinal, com os bônus do The Witcher 3, né, que também vinha com mapa e vinha com stickers, vinha com a soundtrack e agora também trazendo essa qualidade pro Cyberpunk 2077, que, mano, na moral, olha que lindo que tá esse kit, velho, tá muito foda, velho, tá muito foda. E também, cara, com esse kit vazando, eu acho que meio que confirmo que a CD já tava falando pra gente antes da E3, que é basicamente o quê? Que eles vão vir forte, que vai ser a maior E3 deles. Uhum. Então eu acredito que praticamente tá confirmado que a gente vai ter pelo menos uma janela de lançamento do Cyberpunk, que é o que todo mundo tá esperando. Eu não sei se eu espero eles chegarem e falarem, vai lançar em novembro, dezembro. Se eles falarem 2020, início de 2020, eu já tô feliz demais, velho. É, então, porque tem que ter um motivo pra gente já ter essa imagem dos bônus de pré-venda, né? Provavelmente eles já vão liberar a pré-venda durante a E3 e talvez a gente tenha uma data, mas, como você falou, tem que ter um motivo pra eles estarem liberando essas imagens, né? Sim. Então vamos ver o que vai ter de Cyberpunk 2077, mas como você falou, vai vir forte, sim. E em outros vazamentos também temos Elden Ring, ele que seria um jogo dos desenvolvedores de Dark Souls junto com o criador de Game of Thrones, cara. A gente já tinha alguns rumores, alguns vazamentos apontando que a From Software, né, o responsável de Dark Souls, ia se juntar com o George R. R. Martin, que é o responsável pelo Game of Thrones, pra tá criando um game que não seria uma sequel do Dark Souls ou do Bloodborne. Seria um novo universo, seria um novo jogo. E, cara, basicamente já vazou uma foto mostrando, de fato, o Elden Ring no site da Bandai Namco, cara. Seria um novo mundo criado pelo Hidetaka Miyazaki, que ele é o responsável pelo Bloodborne, né? Ele é o diretor, junto com o George R. R. Martin. Então a gente pode estar esperando um puta de um jogão que seria oficialmente anunciado na E3 2019, né, cara? Sim, e eu acho que é bem possível, porque, olha só, eles estão falando que vai ser um jogo de mundo aberto, interessantíssimo, já que os jogos da From Software tem um pouquinho de exploração ali, mas ele é um pouquinho mais linear. Ele também é produzido pela Bandai. E se você for ver, eles estão dizendo que vai ser anunciado na conferência da Microsoft. E eu acredito nisso, porque ano passado o Phil Spencer começou as suas expedições ali pela Ásia pra conseguir conversar com estúdios e trazer esses jogos pro Xbox. Porque, como vocês sabem, esse ano lá, a gente teve pela primeira vez na história a King of Hearts no Xbox, cara. Então o Xbox sempre foi um local onde você não tinha muita chegada desses jogos japoneses. Era mais com a Sony, né? E o Phil Spencer tá fazendo isso mudar. Então a Bandai anunciou ano passado na E3 o Jump Force, que, né, não foi um grande game, mas anunciou. E dessa vez pode chegar o novo jogo da From, que também teve um jogo anunciado ano passado, que foi o Sekiro na conferência da Microsoft. Então a parceria da Microsoft com a Bandai e também com a From Software tá bem alinhada aí pra acontecer mesmo. Inclusive faz total sentido, porque a gente teve vazamentos falando como que seria a conferência da Xbox. E eles deixaram bem claro que a gente teria grandes anúncios de empresas da Ásia. Então, tipo, cara, a Bandai ir lá e anunciar esse novo game da From Software faria total sentido. Só sei que eu tô bem hypado, porque, mano, um game da From Software com histórias do George R.R. Martin seriam do caralho. Tô muito hypado. Espero que o final do jogo seja bom, pelo menos. Diferente do final do Game of Thrones. Farpas! Mas, olha, às vezes é aquela coisa, né? O importante é a viagem, a jornada, não o final. Porque o final é uma decepção. Que nem foi o final do Game of Thrones. Vamos ver se vai ser diferente com esse jogo. E, além disso, a gente também tá esperando o Tales of Arise, que ele vazou já antes da E3. E, cara, ele tá com um gráfico simplesmente impressionante, velho. De acordo com o vazamento. Bonito, né, cara? Tá muito lindo mesmo. E ele seria... Tem um sentimento, pelo menos, de mundo aberto. que supera bastante, né? Bem melhor que o último game foi o Tales of Berseria. Eu não sei você, velho, mas ele me lembra um pouco o Horizon Zero Dawn. Me lembra um pouco também o Dauntless, com as batalhas, assim, com os monstros. Interessante, velho. Eu gostei, eu gostei. Eu tô bastante esperançoso. Mais um jogo da Bandai, né? Parece que a Bandai vai sair soltando o jogo pra todo lado, né? Inclusive, né, tá tudo alinhado pra ele ser revelado oficialmente nessa E3 durante o quê? A conferência da Microsoft. Então, outra revelação que seria feita pela Microsoft da Bandai Namco tudo alinhado pra o quê? Pra Bandai ter essa parceria com a Xbox que já foi anunciada pelo Phil, né? Que eles estão fazendo essas parcerias. E também a gente sabe que a Microsoft vai ter um pouco mais, eu acho que duas horas de conferência. No passado já foi gigantesco, acho que foi uma hora e meia. Então, cara, esse ano vai ser brutal porque tem X Cloud, tem novo jogo Third Party, tem 14 exclusivos, vamos ver, velho. Vai ter muita coisa. vocês vão cansar de ouvir o Lion falando aqui e traduzindo pra vocês na conferência da Microsoft. É, mano, vai ter muita coisa pra passar. E ó, falando ainda de Xbox, vazou o novo game da Ninja Theory. Esse é controverso, né? Esse é bizarro, porque, saca só, a Ninja Theory é o estúdio responsável pelo Hellblade, Sandware Sacrifice, e por aquele reboot bizarro do Devil May Cry. E a Microsoft comprou o estúdio Ninja Theory e agora eles são um estúdio da Xbox Studios, né, da Microsoft Studios. E aí, eles estavam trabalhando em um projeto e agora foi revelado que esse projeto seria o Bleeding Edge. Ele que vai ser um novo jogo de combate 4 vs 4 que mistura ataques de longa e de curta distância em uma arena, né? Em uma arena que, sei lá, mano, lembra um pouco de Overwatch pelo visual do trailer vazado, tipo, saca só isso. Lembra muito Overwatch até um pouco de Paladins, não é mesmo? Tipo, em questão de personagens, né? Sim, os personagens têm características específicas, tanto de personalidade pelo que parece. Assim, vamos ser sinceros? Quando a Microsoft anunciou a Ninja Theory, a primeira coisa que eu pensei é, vai começar a vir uns jogos, umas experiências fodas single player. Só que, o primeiro jogo que eles estão anunciando é um jogo co-op arena. Eu não sei se isso aqui vai ter uma campanha também, a gente não sabe. Acredito que não, parece mais um jogo full multiplayer, né? Sim. Mas, pelo que parece, a Ninja Theory está trabalhando em dois jogos no momento. Esse que é o Bleeding Edge e também está trabalhando num novo jogo single player focado em experiência estilo Hellblade. Só que, esse jogo aqui estava engavetado por eles há muito tempo e, pelo visto, eles estão há muito tempo trabalhando, só precisavam de grana para terminar, pelo que parece. E a Microsoft apostou nele. E, claro, pela data no trailer vazado, vai começar os testes agora em junho já, tipo, duas semanas. Então, parece que o game já está bem avançado e eles devem estar trabalhando em outro game. Só que, isso é tipo um balde de água fria em quem esperava muito por uma nova IP da Ninja Theory, achando que seria algo focado mais na história. só que, na verdade, vai ser o próximo jogo dela focado na história e não esse. Esse aqui é um jogo mais antigo. Sinceramente, eu não esperava por isso, mas eu não vou criticar o jogo antes, certo? Tem muita gente já jogando pedra no game. Eu sou acostumado a viciar nessas porcariazinhas de jogo de multiplayer, de lutinha, então eu não vou falar nada até jogar. Mas eu realmente fiquei meio decepcionado, velho, porque... Não, eu também. Porra, Ninja Theory, né, os caras fizeram o Hellblade, foi do caralho, fizeram o DMC, e eles vão lá e fazem tipo um multiplayer 4 vs 4 que parece Overwatch. Tipo, cara, pelo trailer pode ser legal, né, a gente não viu a gameplay ainda, então talvez seja divertido, seja diferente, mas pra mim tá sendo um Overwatch 2.0, um, sabe, um paladinhos 2.0 e honestamente, eu acho que o mercado já tá meio cansado disso. Eu, pelo menos, não tenho interesse nenhum nisso. Eu queria ver eles fazendo um single player, eu quero ver eles fazendo experiências foda, sabe, tipo um single player fudido. Então, Eu acredito que vai ter ainda. Eu espero que a sua teoria seja certa, cara, eu realmente espero que ele seja um outro game em desenvolvimento e vamos ver como que de fato vai rolar o Bleeding Edge na conferência da Microsoft, né, vamos ver como é que eles vão anunciar o game. E, fora isso, cara, a gente vai ter também Orfeus, isso vai ser um novo RPG da Ubisoft que é inspirado em nada mais que The Legend of Zelda Breath of the Wild. Caralho, mano, aí Ubisoft metendo um RPG tipo Breath of the Wild promete muito, hein, cara. É, um joguinho menorzinho, né, cara, eu acho que eles estão apostando aí porque eles não tem nada parecido no catálogo, né, então não vejo por que não apostar nisso, até porque eles estão trazendo outros títulos bem grandes, né, pra conferência. Watch Dogs, tem também o Ghost Recon Breakpoint, então, é sempre bem-vindo essas cópias, desde que não seja 100% cópia, né. Sim, vale deixar claro que a inspiração é basicamente no estilo visual, não seria, por exemplo, o tamanho, né, ou a dimensão da gameplay do Breath of the Wild, porque Breath of the Wild é um puta de um RPG em questão de mundo aberto. Esse jogo da Ubisoft ou Orfeu seria um game inspirado em questão de visual, mas ele seria bem menor, seria bem mais contido, pelo menos, é o que diz o vazamento do Jason Schreier, o editor da Kotaku. Ele fala o que trata-se de um RPG, é um projeto em menor escala, provavelmente longe dos tamanhos dos jogos Assassin's Creed, mas que ele vai ser revelado oficialmente no E3 2019 com a Ubisoft na sua apresentação do dia 10. Cara, o Jason tá em todas, meu Deus. Mano, o Jason Schreier tá vazando tudo, parece que todo mundo fala com ele. Mano, alguém dá um aumento pra esse cara, velho. Mano, na moral, esse cara tá merecendo muito, esse cara tá vazando tudo, esse cara consegue tudo, é impressionante. Sim, falando nisso, galera, assistam as nossas expectativas que a gente postou ontem, os anúncios que a gente tá mais esperando pra E3, que é um vídeo bem completasso pra você que quer saber tudo sobre E3, antes de assistir as conferências de fato. E pra fechar com chave de ouro, os últimos vazamentos das últimas horas que a gente teve pra E3, é, cara, o mais bizarro de todos, que é um novo Rainbow Six, que vai chamar Rainbow Six Quarantine, e, cara, ele vai ser um jogo na lua? Tipo, no espaço? No espaço inter-alienígena, tipo, sei lá, você vai viajar por países, por planetas? Que? What the hell? Tipo, mano, olha só, ele seria um jogo cooperativo com aspectos PVE, né, você e seus amigos contra inimigos, e ele, tipo, a proposta dele é não ter nada a ver com Rainbow Six Siege, até faz sentido, já que o Rainbow Six Siege tá bem, digamos, bem feitinho no mercado, né, ele não precisa de concorrentes próprios, agora, fazer uma coisa no espaço, what? É, então, eu já ia fazer uma piada que seria, tipo, um terrorismo interplanetar, mas eu acho que não é o caso, porque eles vão fazer uma pegada bem diferente, mas é, mano, é usar as franquias deles que dão certo, o Ubisoft sempre fez isso, cara, Assassin's Creed, ah, deu certo o Assassin's Creed, vai lá, toca mais 10 Assassin's Creed, ah, o Far Cry 5 foi muito bem, vamos fazer o Far Cry 5 2.0 aqui, que a gente vai vender também, é o Ubisoft, velho, tá dando certo o Rainbow Six, eles não querem fazer um concorrente, não precisa também, o Wii Sports do Rainbow Six tá muito bem, vende até hoje, eu, até eu tenho vontade de comprar de novo o Rainbow Six, cara, porque de tão bom que é o jogo, de divertido, é isso aí, mano, eu acho que não tem porquê não lançar, mas eu acho que não precisava ir tão longe assim, né, acho que, né, no espaço, e cara, esse vazamento aqui do Rainbow Six pode ser até verdade, sabe por quê? Porque o Ubisoft tem plano de lançar 3 jogos até o final do ano fiscal, que é em março, a gente tinha o rumor que seria um Splinter Cell, um Watch Dogs Legion e um Ghost Recon Breakpoint, Ghost Recon confirmado, Watch Dogs confirmado, e foi confirmado pelo Jason Schreier que não está tendo Splinter Cell em desenvolvimento, se o Jason falou, tá falado, não vou discutir com ele, não deve ter mesmo, deve ser esse novo jogo aqui do Rainbow Six, que deve ser o outro AAA da Ubisoft até o lançamento em março, eu acredito que é isso, Léo. E, olha, de acordo com o vazamento, ele teria uma ligação com o Pioneer, o game espacial que teve um teaser por meio de um easter egg em uma missão do Watch Dogs 2, ele teria um desenvolvimento que teria sido reiniciado diversas vezes, e de acordo com o Jason Schreier, ele seria um jogo co-op, multiplayer, de alienígenas, que teria algumas features desse game anterior, o Pioneer. Vale lembrar que a ligação com o universo do Rainbow Six existe, mas não é muito clara. Por quê? A gente teve o evento alguns meses atrás do Rainbow Six Siege, que foi o evento Outbreak. O evento Outbreak do Rainbow Six Siege foi basicamente um meteoro que caiu na Terra e ele continha algum tipo de vida alienígena que foi se espalhando como se fosse uma infecção zumbi. Então, era um evento do Rainbow Six Siege cooperativo, o primeiro do tipo do Siege, em que você e outros agentes tinham que se juntar para eliminar essa ameaça zumbi alienígena. E aí, provavelmente, esse novo quarantine passaria no espaço com os agentes, não sei se teria alguma coisa a ver com a galera do Siege, mas agentes da Rainbow Six indo para o espaço lutar contra esses alienígenas. Eles podiam copiar a gameplay também, né? Porque a gameplay é boa pra caramba desse Outbreak, né? Sim. Mas é bizarro, cara. É uma coisa totalmente diferente do que a gente vê atualmente com a franquia Rainbow Six, né, cara? Sempre foi uma questão muito mais tática e mais realista, mais centrada. E do nada, eles vão para o espaço, cara, mas... Não sei, talvez às vezes pega, né? Vai saber, não dá pra... Ah, teve DLC do Far Cry também que foi no espaço, não teve? Uhum, uma DLC em Marte. Isso. Ah, a Ubisoft gosta disso, cara, né? Acho que... Vamos esperar sair. Eu não critico mais, velho, não critico mais porque os caras fazem uns bagulhos muito viajados, velho. Uhum. Lembrando que a Ubisoft também teve outros vazamentos confirmados, né? A gente teve recentemente Watch Dogs Legion que foi confirmado pela Ubisoft. A gente teve Roller Champions que também vazou por completo. E a gente teve diversos detalhes de Ghost Recon Breakpoint. Então, vazamento da Ubisoft é o que não está faltando e eu honestamente não duvido desse conteúdo, né, desse novo Rainbow Six Quarantine porque afinal é vazamento da Ubisoft antes da E3 e já estavam falando sobre o novo Rainbow Six. Então, sei lá, está tudo alinhado para rolar isso mesmo mas eu estou bem assim com o pé atrás, velho. Isso aqui parece ser muito bizarro para mim e eu não sei se eu compro a proposta tão cedo mas vamos ver para crer, né, cara? Portanto, vamos esperar, né, a apresentação da E3 e da Ubisoft este ano e lembrando que você pode conferir todas as conferências aqui em tempo real com tradução simultânea para a TBR aqui nas nossas live streams da Central. Portanto, galera, não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhum dos eventos aqui do canal. Enfim, o que vocês acharam desses vazamentos que tivemos recentemente na E3? Vocês acham que a gente tem muita coisa para esperar? Vocês acham que está foda? Vocês acham que está bizarro? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre a E3, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Enfim, galera, quem falou que vocês foi o Lion White muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!